Mas o que é isso? O senhor está preso preventivamente pelo homicídio do jornalista Hélio Batalha. Foi a Magnolia. Tenho certeza. Ela armou essa cilada pra mim. Vou acabar com você. Meu Deus, que eu me esperei por esse momento, eu me esperei por essa liberdade, que eu me esperei. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena tudo que eu sofri. Obrigado. Hoje, a lei do amor. Hoje, a lei do amor.